ensinar a vocês fazer essa receita com apenas dois ingredientes sem trigo sem ovos que é super fácil e delicioso já curta o vídeo e segue para mais receita para minha receita vou usar aqui duas bananas tá elas estão bem madura usando aquelas banana em alguma região do país chama namica outro chama outra região chama banana d'água é importante que ela esteja bem madura tá pessoal para que ela fique doce quanto mais madura mais doce a banana fica é uma receita com apenas dois ingredientes mas que fica deliciosa vou amassar aqui bem pessoal deixar bem amassadinha tá e olha só pessoal amassei bem aqui tá agora vou adicionar aqui uma xícara de leite em pó estou usando aqui não é a mistura láctea tá é o leite em pó vocês olha aqui ó na parte dos ingredientes vocês vão ver não tem adição de açúcar o açúcar é natural dele mesmo o que tem adição de açúcar é a mistura láctea tá vocês podem observar isso aí na parte que fala sobre os ingredientes então aqui essa receita não tem nenhum tipo de açúcar a não ser do próprio né ingredientes como a banana tem sua açúcar né açúcar da fruta lá né a frutose e o leite em pó não tem bem porque não é não é a mistura láctea olha só pessoal misturei bem tá vou acrescentar mais um outra xícara minha xícara 200 ml tá um pouco pequena aqui mas o recipiente tá pequeno vou tentar fazer sem precisar mudar tá caso contrário precisar mudar aqui e recipiente eu vou mudar e olha só pessoal eu tive que mudar tá precisei mudar para ter espaço para misturar bem isso aqui tá tá tão gostoso pessoal que até comer assim já tá bom mas vamos prosseguir com a nossa receita misturei bem ficou assim ó nessa consistência e olha só pessoal eu untei aqui com manteiga tá vou colocar um pouco assim ó e a minha essa frigideira é pequena tá ela é de ela é de três centímetros de diâmetro vou espalhar vou ligar o fogo bem baixinho e vou abafar quando tiver no ponto de virar eu volto para mostrar para vocês lembrando que tem que ser o fogo bem baixinho tá pessoal e olha só pessoal já tá no ponto de virar eu peço outra frigideira aqui com manteiga tá e vou virar dentro dela e olha só vou esperar assar o outro lado e está pronto e olha só pessoal já ficaram pronto fica assim ó é muito bom pessoal delicioso pode fazer que vocês vão gostar muito se vocês gostaram do vídeo não esquece daquele joinha se inscreve também no meu canal e ative o Sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar e compartilha também tchau pessoal e até o próximo vídeo